Muita chuva nas mãos do Ribeiro pessoal, não dá nem pra ver a galeria de onde eu tô tem mais o tempo tá feio olha aí meus amigos chuva muito boa aqui em São Fernando e tome água muito boa chuva baixa a mão mão de Deus é isso aí boa noite aqui em Timbaúma dos Batistas a chuva chega com o vento no início dessa noite de nove de junho em dois mil e vinte chuva no centro de Caicó muita água só ver a galera gritando, tomando banho de chuva tá aumentando ô chuva boa ô chuva abençoada aí galera chuva boa aí quando Deus manda é assim ó quando Jeová manda é assim ô chuva boa pessoal olha o rei de magro ali ó olha o rei de magro ali ó ô chuva boa olha o rei da tudo chugando gelo tá vendo ô benção de Deus são dia nove de junho eu vou deixar aqui em nesse momento ó 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 Obrigado.